Tudo explodiu e do caos Só restou você e eu Só nos dois no final No mundo há ações com você Minha musa, meu xodó Estrela de Belém Num disco voador E a macianita da canção Esse ou esse amor Vem me beijar Diz que sim Faz de mim mais um sonhador Viajar nos confins Eu vou onde for que ela for No infinito do Eberlinz Ela vem no final Num disco voador É a macianita da canção Isso é amor Isso é amor Num disco voador É a macianita da canção Eu vou onde eu vou onde eu vou em mim Eu vou onde eu vou em mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Contrabaixo elétrico Fernando Rosa Na guitarra Thiago Arruda Legal Tchau!